Vivendo lá atrás do meu sonho, por isso eu componho Vendo minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando se quer, se eu não tocar aqui no meu beck Uma maior preocupação é quando essa bitch me paga Quando o leão rugi, as liênas vai correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Passaram cantar, as fete vão derreter, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Uno, tem toda, meu irmão, percebi que a dupla é só e também a cesta ali Só que, eu tô tipo GR com o norte, essência da cesta free Cê tá entendendo a forma que eu faço, hoje cê vai cair Porque isso é uma batalha, pra um vencer eu vou ter que derrotar o MC Contra a só e a cesta cesta, parceiro numa panada Calma que hoje é terça, não é cesta e a sua vai ser dobrada Se foi no seu lugar, pode falar de norte, leste ou sul Mas cê trocou com a só e parceiro, essa noite cê tomou no cu A sua não é dobrada, cê toma pancada, porque eu nunca perco a linha Eu tô acabando com o seu estômago, porque o meu flow chega que nem dobradinha Foda-se com quem você tá, goze com seu próprio pau Até porque rima no parceiro, percebi que cê não tem a moral Cê falou que eu fiquei enjoada, realmente você é um otário Fiquei enojada com suas esbambuí, sua cara de palhaço É, cê tá ligado que eu faço versado, por isso que você sai amassado Velho ditado, atura o suíta, afinal de contas, o lixo tá enjoado Ó, cê tá ficando nojado, cê não vai aguentar, cê sabe que é escroto Olha os papos que cê tá mandando, não é pederastia, não vem com garoto Enjoado, nossa, não arruma nada, é o enjoado que quando tá bonado Não lembra dos quebrados, então Pega a visão que cê vai cair, cuzão Cê é fraco no ataque, não tem resposta Não lembro de você, não tenho coletividade, eu só lembro dos meus amigos Afinal de contas vai beber Jack, só foi aquele que passou sede comigo Cê lembra, cê é aliado, quem tá junto todo dia Vai fazer parte da minha ceia, cê não cola junto na minha periferia Não quero tá do seu lado, eu quero dinheiro no bolso E quero as melhores na minha suíte Aquelas que falam que nós era putas e chamam de beat Você não entende que agora o flow de trap já te atropela Acho que cê não pegou as ideias que a sol essa noite mudou a atmosfera Família, batalha, zica, cê Certo, foco na votação Forne de rimas que começou foi meu manolite, certo Crico de ósimas do lit, faz muito barulho isso aí Muito barulho isso foi aqui, gostou das rimas da sol Não deu nada família, já vamos na mão direita que eu não quero usar de cabeça na minha vida, certo Aê, levanta uma mão só pra quem curteu as rimas do lit Eu vou apontar conforme eu for contando vai abaixando Aê, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete É isso! Sou um a zero e tudo que foi! Outra! Leva a mão geral, por favor! Leva a mão geral, por favor! Ai rapaziada, leva a mão! O pessoal esta conversando, mano. Nós que esta aqui no meio, vamos fazer a baixa! Nós que faz o movimento acontecer! Vamos mostrar que esta é poder! Opa, esta na vela, caralho! Vamos encher essa folha ai! Salva a vida de todo mundo, certo? Então vamos dar energia! Oh caralho! Escape com aquários! Batalha das estudantes é a mais brava da pista! Foco na batalha e fogo nos assista! Batalha das estudantes é a mais brava da pista! Vamo na batalha e fogo nos assista! Oh! 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 Ele caralho! Ele caralho! 2 caralho! 2 caralho! Pô, pô, pô! Cê tá ligado que eu chego que a cita a gente vai dar trabalho! Vão mandar esse japa pra casa! Só que é, é pra casar do caralho! Quero que te foda mano! Não vem dando um sorrisinho! Cê entendeu como que é? Cê se perde no caminho! Cê não escancara, garanto que nessa batalha cê não vê um riso na minha cara Porque eu aprendi que você não sobrepôs, o final é muito triste Chora agora e ri depois E chora agora e depois, sabe que eu miro e atiro Chora agora e depois, mas é lágrima de crocodilo Então não vale, cê entende, eu não é parceiro, como que é e não funciona Nessa pinta pode pá que cê tenta, cê tenta, mas cê sempre se emociona Nunca tive lágrima de crocodilo, sabe que eu nunca espero Se eu sempre choro de verdade, cê só vê bem, sorriso sincero Pois eu sei que de crocodilo eu não tô chorando Porque o crocodilo que tava chorando, eu matei ele e botei no meu pano Cê tá ligado meu mano, entendeu como que funciona mano Cê tá ligado que cê tá chapando, nessa ideia tô desvinculando Nessa meu parceiro, cê entendeu isso que eu não miro Na verdade eu só choro porque a inveja é inveja e o sorriso E não entrega no beat certo, perde hoje e amanhã Quem me invejou ontem e amanhã vai virar meu fã E eu sei que na verdade, cê não entendeu no jogo Inveja é igual maconha, sempre tô tacando fogo Toma cuidado com o fã, sabe que essa é referia Toma cuidado com o fã que o mundo é de fantasia Cê entendeu cuzão, essa aqui é a parada, não engana Cê se perde com a fama de gente de Havaiana Né de gente de Havaiana Que eu tô no BPM com real ou 3 milhão Vou tá andando de que né E eu sei que o mundo é uma fantasia Cê vive assim fantasiando de missi todos os dias Cê é o Japa, que veio do Nordeste Eu também sou da Bahia, prazer, sou cabra da peste Então agora você diz anda, eu já previ o seu futuro É a sua morte, eu sou cigana Cadê o seu ataque? Vem com o pé na porta Cê veio da Bahia, foda, se ninguém se importa E eu vou te mostrar que você não cai Eu não sei de onde cê veio, mas eu sei por onde cê vai Mas como fala isso? Cadê a sua humildade? Agora eu vi que jogou algum lixo A sua... porra... Ancestralidade Não entende meu parceiro, não vê o pronto Sol, eu admiro você Mas sempre que eu entro na batalha Eu vejo que cê é um UFC Você não entendeu roubar na brisa É igual subir no ringue e pedir um abraço pro Anderson Silva Você falou que eu roubo a brisa Realmente, meu amor, é que ninguém me entende O perfume da minha flor Cê sabe que agora eu vou passando a minha essência Mostrando que hip hop é respeito e experiência Conheci por aí todos os perfumes E eu vi a maldade de que nos perfure Pois eu tenho perfume e eu tô sem sorte Pra não sentir o cheiro de ódio, exalei o aroma da morte O aroma da morte, só que você se fudeu Exalou o seu CC e você mesmo que morreu Vai tomar no seu cu? Eu vou rimando do boom bap é outro discurso Mas você também tá fedendo É sem segredo E o que é contra o japa e você tá fedendo a medo E cê não entendeu Que eu não vim pro pódio Cê vem fedendo a medo e japa vem fedendo a ódio A sol rimou, a sol rimou pra caralho, certo? Essa está ali também E aí, chegou o terceiro round Chegou a hora de nós decidir os melhores, certo? E por ordem de rimas A sol começou, certo? Barulhos pra quem cutiou as imãs da sol Muito barulhos pra quem gostou das imãs do japa É isso, pra confirmar, certo? Barulhos pra quem cutiou as imãs da sol Japa 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 E aí